Fala galera, beleza pura? Aqui é o Monteiro da BMW E36, então galera, resolvi dar aquele grauzinho na suspensão na garagem de casa, com a ajuda dos meus amigos do grupo do WhatsApp, que por sinal são muitos. Os meus recursos aqui são poucos, mas eu consegui improvisar algumas ferramentas e tudo, e acabei fazendo um trabalho que para muitos não é uma coisa muito bem vista. Geralmente quando a galera quer dar só aquele grauzinho na suspensão, muitos trocam a mola, colocam a mola esportiva, outros também preparam o amortecedor para dar um grauzinho também maior na suspensão, quando quer baixar um pouco mais. Eu já fiz isso no passado, alguns anos atrás. Que saudade dos meus 20 anos! Aí consegui tirar o amortecedor direitinho e resolvi cortar a mola sem tirar a mola do amortecedor, entendeu? Fui ali com habilidade, com a cegueta, usei uns grampos para apender a mola, para na hora de separar e finalizar o corte na mola, a pressão da mola não pegar os meus dedos. E confere o vídeo aí que eu fiz um resumo legal, dá o seu like, se inscreva no canal, dá aquela força para o canal crescer. Toda semana tem postado novos vídeos, só de carro rebaixado, dos amigos do grupo do WhatsApp pelo Brasil afora. Então, um abraço! Enquanto isso na Sala de Justiça A Sala de Justiça E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.